Muito bem, agora a gente vai falar do teatro ao longo dos tempos até os dias de hoje. Então, a gente passou lá pela Grécia Antiga, passamos pelo Império Romano, até que a gente chega aonde? Na Idade Média. A Idade das Trevas. Falta de Luz. Gente, a gente tem muito pouco registro do que foi elaborado e do que foi construído de cultura e arte na Idade Média. Principalmente se tratando de teatro. A gente tinha o teatro sacro, que era aquele teatro patrocinado pela igreja, que era o teatro oficial. A gente tem os altos morais, os altos da moralidade. E a gente tem também o teatro profano, que era aquele teatro relegado da sociedade, que a igreja insistia em esconder, perseguir e condenar. Quando a gente fala em teatro na Idade Média, eu gosto de dizer que lá na Idade Média a gente teve notícia da primeira dramaturga mulher. Sabia dessa? Sabe qual é o nome dela? Rosvita de Ganderschein. Rosvita de Ganderschein escreveu uma peça chamada A Sabedoria. Olha só que interessante. Lá no século X, a gente tem notícia da primeira mulher dramaturga no mundo ocidental. Isso não é pouca coisa não, viu? Quando a gente pensa na Idade Média, nas peças que foram criadas na Idade Média e mais para o final dela, a gente pensa em quem? No Gil Vicente, que escreveu O Alto da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira, que são peças religiosas de cunho crítico. O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, é uma barquinha onde chegam todos os mortos. E aí tem uma espécie de pier lá e lá mesmo eles decidem que barco você deve pegar. Se é o barco guiado pelo demônio ou se é o barco guiado pelos anjos. E temos também o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é nada mais é do que uma releitura do Alto da Barca do Inferno, por exemplo, com uma roupagem mais moderna e com atributos da nossa nordestinidade, que é uma delícia, não é, gente? Quem aqui já viu o Alto da Compadecida? É uma delícia de ver, né? E aí, o Alto da Barca do Inferno já pega o finalzinho da Idade Média, quase chegando no Renascimento. E quando a gente fala em Renascimento, a gente pensa num dramaturgo e teatrólogo, um dos mais importantes e mais conhecidos. William Shakespeare. Quem aqui nunca ouviu falar em William Shakespeare? Gente, William Shakespeare talvez seja o dramaturgo de mais destaque que a gente conhece hoje em dia. William Shakespeare escreveu três tipos de peças. As peças trágicas, as peças cômicas e as peças históricas. Dentre as peças trágicas, a gente tem algumas muito conhecidas. Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth. Nas peças cômicas, nas comédias, a gente tem Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, A Comédia dos Erros. Todas essas peças são muito conhecidas. Algumas delas, inclusive, viraram novela da TV Globo. Não teve uma novela lá, A Megera Domada? E tem também as peças históricas. O Shakespeare escreveu sobre os imperadores romanos, o Titus Andrônicos, o Corolano. E ele também escreveu sobre os reis da Inglaterra, porque, afinal, o William Shakespeare é inglês. Então, nas peças históricas, ele escreveu sobre os reis. Tem peça do Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, Henrique V, Henrique VI, Henrique VIII. Só das peças históricas, só dos reis, ele escreveu mais de uma dúzia de peças, gente. É muita peça. De muito rei. Muito bem. O William Shakespeare, ele vem lá no século XVI, transição do XVI para o XVII, até que, quando a gente entra, de fato, no século XVII, a gente entra no período do classicismo no teatro, digamos assim. E a maior expressão do teatro no século XVII veio na França com um cara chamado Jean-Baptiste Poquelin. Já ouviu falar no Jean-Baptiste Poquelin? Sabe quem é? Sabe quem é? O Jean-Baptiste Poquelin nada mais é que o grande e ilustre Molière. Ah, o Molière você conhece, né? Gente, o Molière, ele traz toda uma carga crítica da sociedade da época. Então, o Molière vai retratar criticamente e comicamente todas as questões da sociedade da época. Então, ele vai escrever o Doente e Imaginário, o Burguês Fidalgo, o Avarento. Gente, uns dez anos atrás, mais ou menos, eu vi uma peça do Avarento com nada mais, nada menos que Paulo Oltran. Gente, eu que gosto de teatro e estudo teatro, foi um prazer enorme ver o Paulo Oltran ao vivo no palco. Foi uma experiência única, inesquecível. O Paulo Oltran vocês conhecem, né, gente? Ah, bom. O Molière também escreveu sobre um personagem muito conhecido do Imaginário, que é o Dom Juan. Conhece a história do Dom Juan? Aquele mulherengo que pega todas as meninas e destrói todos os lares e deixa todos os maridos pé da vida, até que um dia ele se apaixona por uma mulher, e aí ele não consegue ter essa relação amorosa com essa mulher, apesar de ser o Dom Juan. E aí a gente vai para o século XVIII, século XIX e com o teatro realista. Gente, as maiores expressões do teatro realista são o Chekhov, Anton Chekhov, o russo, e o Henrik Ibsen. Já ouviram falar no Ibsen? O Ibsen escreveu A Casa de Bonecas, por exemplo. E ele também escreveu Um Inimigo do Povo. E o Chekhov escreveu As Três Irmãs, A Gaivota, Tio Vânia, O Jardim das Cerejeiras. Só que o que todas as peças do Chekhov e as peças do Ibsen têm em comum? É um conceito do teatro realista muito importante que se chama A Quarta Parede. Gente, vocês já ouviram falar na Quarta Parede? Esse conceito é muito interessante. Imagina que eu estou aqui me relacionando com você, espectadora. Nesse caso, a Quarta Parede, que é a parede que divide quem fala, de quem escuta, essa Quarta Parede não existe. Então, eu posso dialogar aqui com você. Lá no Teatro Realista do Chekhov e do Ibsen, tinha essa Quarta Parede. Então, eu fazia as coisas sem considerar a presença do público. Essa é a Quarta Parede. Qual que é a diferença? No Teatro Realista, eu estou aqui conversando com a pessoa, ah, tudo bem, vamos lá para lá, não sei o quê, ah, muito bem, muito bem. Depois do Teatro Realista, com a quebra da Quarta Parede, nós temos isso aqui, ó. É, muito bem, muito bem, mas você sabe que, de repente, a gente pode... Entenderam? Eu incluo o espectador na cena, o que não acontecia no Teatro Realista com a Quarta Parede, certo? E chegamos no século XX com um cara chamado Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht é responsável por um negócio chamado Teatro Épico. Já ouviu falar no Teatro Épico? O Teatro Épico é um ponto de vista bem crítico sobre as coisas que aconteciam. Mas não é uma crítica satírica ou uma crítica irônica, não. Então, é uma crítica onde tem o narrador épico. O que é o narrador épico? Diferente dos outros narradores que contam uma história, o narrador épico, no Brecht, ele insere um ponto de vista diferente da história. Por exemplo, e esse ponto de vista sempre é um ponto de vista crítico. Por exemplo, estamos aqui falando sobre feminicídio. Então, eu aqui, como interlocutor, falo assim, não, porque esse negócio de feminicídio no Brasil é uma balela, isso não existe, isso é fake news. Aí o outro, não, é, você tem razão, eu acho que tanto feminicídio quanto racismo, eu acho que é um negócio que não existe no Brasil. Aí, o que acontece? Vem o narrador épico, que geralmente pode ser o mesmo personagem. Ele está aqui como ator e aí, de repente, ele vai para a câmera e ele se torna o narrador. E aí, ele tem um ponto de vista sobre a cena que acabou de acontecer. Então, por exemplo, é, eu acho que não existe feminicídio no Brasil, é, eu concordo com você, acho, inclusive, que o racismo é fake news. Aí vem o narrador épico. Você sabia que, no Brasil, 300 pessoas morrem de homofobia por ano ou por mês? Então, o narrador épico, ele traz um dado de realidade que contradiz a cena que a gente acabou de ver. Esse é o distanciamento do narrador épico no teatro do Bertolt Brecht. E o Bertolt Brecht escreveu muitas peças que a gente conhece, como Mãe Coragem, Senhor Puntila, Terror e Miséria no Terceiro Reich. Bertolt Brecht, certo? Bertolt Brecht não é o Bertolt Brecht da escolinha do professor Raimundo, viu? Bertolt Brecht, certo? Maravilha. E a gente falou do teatro ao longo dos tempos, na Grécia, em Roma, na Idade Média, na França, na Alemanha, mas a pergunta que não quer calar. E o teatro no Brasil? Gente, desde quando existe teatro no Brasil? Bom, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Existe um negócio chamado teatro de catequese, teatro jesuítico. O que era? Nada mais era do que os padres portugueses, portugueses, a igreja católica, fazendo peça de teatro para evangelizar os índios. Entendeu? Além do teatro de catequese, do teatro jesuítico, a gente também tem o teatro de costumes. E os dramaturgos de maior expressão são Martins Pena e o Arthur de Azevedo. E aí, viemos para o século XX com o teatro de revista. O teatro de revista, vocês lembram? Lembram das vedetes? Lembram do programa do Chacrinha? O teatro de revista tinha mais ou menos aquela pegada. Eram grandes números musicais, com números cômicos, com dança, com cantoria. E, ao mesmo tempo, uma pegada satírica e bufônica bastante intensa. Depois eu vou explicar para vocês de onde vem a expressão bufônica, que vem do bufão. Mas isso a gente vai falar mais para frente no outro módulo. Tá bom? A gente tem também, no Brasil, o chamado teatro de protesto, que veio com a época da ditadura militar. Então, a gente tem o Calabar, que foi uma peça escrita pelo Chico Buarque e pelo Rui Guerra. Temos a peça Liberdade, Liberdade. Temos um dramaturgo muito significativo do teatro de protesto, que é o Oduvaldo Viana Filho. Não sei se vocês conhecem. O Oduvaldo Viana Filho escreveu a peça Rasga Coração, que é uma peça bem emblemática desse período de protesto. Assim como também tem uma peça, Eles Não Usam Black Tie, que foi eternizada por ter a participação do ator Gianfrancesco Guarnieri. E eu acho que ele escreveu e dirigiu essa peça também, se não me engano. Gente, esse período da ditadura militar, Esse período do teatro de protesto foi um período muito intenso e muito prolífico, culturamente, no nosso país. E nós temos também grandes nomes da dramaturgia brasileira, como o Nelson Rodrigues, que escreveu Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, várias outras peças muito conhecidas. E também o Plínio Marcos, que escreveu Navalha na Carne, e uma peça que eu gosto muito do nome, chamada O Assassinato do Anão do Caralho Grande. Depois do Nelson Rodrigues e do Plínio Marcos, a gente continua com a nossa história no teatro brasileiro, passando pela criação dos grupos, na década de 90. E, enfim, essa caminhada segue, mas, infelizmente, a gente não tem tanto tempo para falar sobre isso, então a gente vai seguir. Certo? Certo? E aí E aí E aí